Música Confio em Ti Confio em Ti Rejo que Tu és a glória Rejo que és tudo para mim Rejo que Tu és a glória Rejo que não há um rival a mim Rejo que Tu és a glória 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 Confio em Ti Rejo que Tu és a glória 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 Amém. 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 Amém.